Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu tenho uma notícia para dar a todos, que é o meu voto. Eu estou declarando o meu voto no senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estarei votando no Lula para presidente do Brasil. Eu acho que essa pessoa que vocês estão vendo aqui é a pessoa mais qualificada de todos os brasileiros, sem exceção, para governar todos os outros. Para dizer para todos os outros o que eles devem ou não devem fazer com suas vidas. Você acha que você pode saber o que você faz com a sua vida, com o seu dinheiro? Você está errado. Você achou errado e você achou muito errado. Quem sabe o que fazer com a sua vida e o seu dinheiro é essa pessoa que você está vendo aqui na tela. E, inclusive, verificado. Você pode ver o símbolo de verificação. Você pode verificar o símbolo de verificação. E a gente tem certeza, quando você vê esse símbolo de verificação, você pode ter absoluta certeza de que se trata de uma pessoa que deve dizer para você o que você deve pensar e o que você deve fazer. E deve pegar, inclusive, os seus recursos para usá-los à força contra a sua vontade. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, que eu vou mostrar aqui evidências incontestáveis de que o Lula deve ser o presidente do Brasil. Em primeiro lugar, essa foto. Essa foto, ela mostra que nós temos uma pessoa que gosta dos pobres, do povo, do povo que precisa de auxílio, que precisa ser tratado como pessoas que precisam ser ajudadas pelo Estado, como se o Estado fosse a mãe deles, o pai deles, e não devem ser tratados como pessoas independentes, capazes, plenamente capazes de produzir valor, que só precisam de mais mercado e menos interferência do Estado, e precisam pagar menos impostos para conseguir prosperar. Por isso que o Lula, como ele não vê as pessoas como pessoas livres, que devem atuar no livre mercado, capazes de prosperar sozinhas, mas sim pessoas que precisam ficar recebendo auxílio do Estado, tirado delas próprias, afinal, se você roubar de todos e devolver para todos, se você pegar o dinheiro de todo mundo e distribuir para todo mundo, isso tem tudo para dar certo, isso com certeza vai dar certo. Então, só pela foto já dá para ver, esse deve ser o nosso presidente, já dá para ter certeza. Mas agora vamos, se a gente colocar o povo no orçamento, calma aí, vamos assistir esse vídeo aqui, eu vou reagir, você verá a minha cara reagindo ao vídeo do Lula em tempo real na tela. Calma aí. A gente precisa sempre cuidar de quem mais necessita. A gente, para fazer qualquer coisa, pode fazer com a cabeça. A gente precisa sempre cuidar de quem mais necessita. Se você não tiver a dignidade de derramar uma lágrima pela pessoa que está passando fome, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão morrendo por falta de remédio, pelas pessoas que querem viver por falta de remédio, que querem comer de manhã, de tarde, à noite. Se você não sofre por isso, o mundo está desgraçado. Então, por isso que o Lula, ele é aquele candidato que quer o quê? Diminuir os impostos sobre alimentos. O Brasil paga impostos sobre alimentos. Quando uma pessoa pobre, com fome, vai comprar alimento, ela tem que pagar imposto. A prioridade é ela pagar imposto. Se ela não puder pagar, ela morre. Então, por isso que o Lula quer diminuir o imposto sobre alimentos. Por isso que ele quer diminuir a propriedade intelectual e patente de remédios, que encarecem remédios sem produzir nada. Por isso que ele quer diminuir o imposto sobre remédios. Por isso que ele quer diminuir as regulações de mercado para as pessoas poderem ter mais empregos, já que as regulações são uma fábrica de desempregados, porque elas proíbem a pessoa de ter um emprego quando ela quer ter um emprego. É por isso que o Lula tem todas essas pautas, né? Ou será que é o contrário de tudo isso? Não, acho que sim, né? Acho que é isso que ele defende, né? Ele é contra impostos e regulações. Ele não quer aumentar todos os impostos e aumentar todos os gastos do Estado e aumentar a inflação porque ele diz que não dá em nada, não dá inflação, pode imprimir dinheiro à vontade. Não é como se ele pensasse tudo isso, né? Então, aqui eu não quero ver. Benedita da Silva, que ele retuitou. Não, eu quero ver o Lula. Lula, sim, que deve ser o presidente. Por que o Brasil foi o último... Ah, olha, agora eu tenho certeza que ele vai falar uma coisa genial agora. Por que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura? Foi o último, de todos, do mundo inteiro. O Brasil foi exatamente o último lugar, sem exceção. Mas, enfim, por que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura? 350 anos de escravidão deixaram marcas profundas. Marcas estruturais que alguns querem esquecer. Para termos um futuro justo, precisamos superar o racismo. Não basta não ser racista. Precisamos ser antirracista. Não basta não ser racista. Se você é uma pessoa que não é racista, que trata igualmente, com igual simpatia, com igual respeito, todas as pessoas de todas as raças, não basta isso. Você tem que ser antirracista, que é o quê? O que a mídia chama de antirracista, a mídia mainstream, é manifestações do Black Lives Matter. Você tem que ser a favor de manifestações que tacam fogo na propriedade dos outros, que invadem a loja dos outros, que roubam, que saqueiam a loja dos outros, em nome de uma luta de raças, entre raças. Você tem que ser a favor de cotas, de tratar diferente as pessoas das raças, porque se você tratar diferente, você é antirracista. Não basta não ser racista. Será que tem alguma coisa implícita nessa frase? Não ser racista não está bom para o Lula. Então, se o não não está bom, então está bom sim. Será que é isso? Não sei. Acho que não. O Lula não é racista. É antirracista. Então, está pensando no churrasco do fim de semana? Pois saiba que a picanha é 13 vezes mais cara no Brasil do que no Canadá. Ah, por que será, né? Será que é porque existe imposto sobre alimentos? Será que é por isso? E nos Estados Unidos não existe imposto sobre alimentos. No Canadá, eu imagino que também não. Ao contrário do que o Bolsonaro anda mentindo por aí, no supermercado, perto da sua casa. Quanto está a picanha? Quanto é o imposto sobre picanha nos Estados Unidos? É zero. Zero. Não tem imposto sobre alimentos. E no Brasil? No Brasil, o pobre vai comer e ele tem que pagar imposto para comer. O pobre, que não tem dinheiro para comer, quando ele consegue esse dinheiro, ele tem que primeiro dar o dinheiro para o Estado, primeiro colocar o dinheiro no bolso do Lula, para depois ele comer. Aí, mais um tweet do Lula que mostra que ele realmente está qualificado para governar o Brasil. Hoje, 50% da inflação do Brasil acontece por preço administrado pelo governo. Como energia elétrica e óleo diesel. Se fossem responsáveis com o povo, já teriam baixado por essa razão. Quer dizer, 50% da inflação do Brasil, segundo o Lula, vem dos preços administrados pelo governo. E qual é a conclusão dele? O governo precisa administrar mais ainda os preços. A conclusão dele não é que o governo precisa parar de administrar os preços, deixa o mercado regular os preços. Não. Se o governo está causando os piores preços do Brasil, a conclusão é que a gente tem que dar mais preços para o Estado administrar, para o Estado decidir. Porque se não está funcionando, vamos fazer mais disso que não está funcionando. E dos alimentos. Segundo o Lula, notem aqui, os alimentos. Segundo o Lula, o Estado tem que decidir o preço dos alimentos. O Estado tem que tabelar os preços dos alimentos. Sabe qual é o outro país que faz isso? Chama-se Venezuela. Ai, meu Deus. O Twitter vai querer que eu entre no Twitter. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, Twitter. Deixa eu ver o tweet do Lula aqui em paz. Canal do Lula no Telegram. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Lula no Telegram. Mais um tweet. A Nisse Lawson, estudante de Berlim, lembra com carinho quando conheceu o ex-presidente Lula em Paris e agradeceu a oportunidade de estudar no Brasil. Muito bem, tá vendo? Uma pessoa de outro país que ganhou a oportunidade de estudar no Brasil. Que tem uma das piores educações de todos os países do mundo. Por que alguém gostaria de vir de outro país para estudar no Brasil? Vai estudar aula de socialismo, aula de politicamente correto, aula de relativismo, aula de ilógica, aula de contradição lógica. As inscrições na aula de identitarismo. Não quero saber disso, não. Quero saber das ideias do Lula. Eu quero que o Lula expresse suas ideias. Todos os dias milhões de brasileiros saem de casa para procurar emprego e voltam sem uma oportunidade. Eu quero representar essas pessoas. Então como é que o Lula quer representar as pessoas que não têm emprego? Ele quer aumentar as regulações de empregos. Ou seja, se uma pessoa quer contratar outra e a outra quer ser contratada, ele quer que existam mais barreiras para essa contratação. Existam mais restrições de coisas que você não pode fazer contratando uma pessoa. Porque aí sim vão ter mais pessoas contratadas. Quando você tem menos possibilidade de contratar alguém, mais pessoas vão ser contratadas. Que são os direitos trabalhistas, os sindicatos que fazem isso. Porque ajudam a pessoa a não poder ser contratada em mais condições, que eles acham mais. Aí ela não é contratada em nenhuma condição. Parabéns. Muito bem. O Lula é o melhor político de todos os tempos. Tenho muita vontade de reconstruir o Brasil porque tem uma causa e ela não me faz parar. Eu quero que meu filho tenha comida. Que o filho de vocês tenha comida. Mas o que ele vai fazer para dar comida? Ele vai plantar, colher, ele vai cozinhar, ele vai pegar um saco de arroz e feijão e levar de um lugar para o outro? Não. Ele vai botar mais imposto sobre a comida. Ele vai regular mais a produção de comida. Ele vai congelar os preços da comida. Igual a Venezuela. E aí todos vão ter comida exatamente igual a Venezuela. Bom pessoal, então já foi muitas ideias geniais. Não dá mais para melhorar muito. É porque a gente já está... A nossa cabeça já não consegue mais acompanhar a tamanha genialidade. Então acho que isso já é suficiente para a gente... Já é 100% de chance do Lula ganhar a eleição. 100% de aprovação. Eu voto no Lula. Recomendo. Já corre essa campanha para o Lula. Então é isso. Muito obrigado. Deixem o seu like, a sua inscrição. Aumente o engajamento desse canal. Comente nos vídeos. Inscreva-se nos vídeos. Dê like no canal. Comente no canal. Compartilhe os vídeos. Muito obrigado e até a próxima.